Aí, não se intimida, tá? No beat é ele A Taliba Oi, a novinha toda frescurinha Ela quis ficar logo do meu lado A novinha toda frescurinha Ela quis ficar logo do meu lado Vai, se ficar me olhando Eu vou comer no gol quadrado Vai, se ficar me olhando Eu vou comer no gol quadrado Vai, se ficar me olhando Eu vou comer no gol quadrado Vai, se ficar me olhando Eu vou comer no gol quadrado Pai, se ficar me olhando eu vou comendo gol Tô dando aviência tragou comigo, já pedindo pra acabar com ela Eu falei qual foi, qual foi a briga foi parar no meio da janela OTuBOMF E TE POMF E TE POMF E TE POMF E NA BUÇA ESTA DELA De ficar me olhando eu vou comendo, vou comendo, vou comendo, vou comendo Aê, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né, DJ Douglinhas, vai, é ele de novo Aí, não se intimida tá, do beat é ele, a taliba, a taliba, a taliba, a taliba, a taliba Oi a novinha toda frescurinha, ela quis ficar logo do meu lado, a novinha toda frescurinha, ela quis ficar logo do meu lado Vai, se ficar me olhando eu vou comendo um gol quadrado, vai, se ficar me olhando eu vou comendo um gol quadrado Vai, se ficar me olhando eu vou comendo um gol quadrado, vai, se ficar me olhando eu vou comendo um gol Vai, se ficar me olhando eu vou comendo um gol quadrado, 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 vou comendo um gol quadrado DJ Douglinhas, vai, é ele de novo Aí, não se intimida, tá? Do beat é ele A taliba A taliba A taliba A taliba A taliba